A dançarina Carla Pérez, de 45 anos de idade, usou as redes sociais nesta sexta-feira, 28 de julho, para rasgar o verbo após sua filha, Camille Vitória, supostamente assumiu namoro com a norte-americana, Daze. Sendo assim, após um vídeo ambas surgirem no TikTok e diversos portais decretarem a união de ambas, a artista esbravejou nos stories do Instagram. Dessa forma, por meio dos stories do Instagram, Carla Pérez escreveu, status do dia, sem paciência para pessoas hipócritas, disse ela, se mostrando revoltado com a possível busca de jornalista por ela, para comentar sobre a situação que viralizou nesta madrugada. Em suma, após o vídeo vir à tona, nem Camille e Daze chegaram a confirmar mais detalhes do romance em suas redes sociais. Xande, pai da jovem, ainda não comentou sobre o assunto.